Ela é meu treino de futebol, ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock'n'roll, elas são minha torcida cantando gol, minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia, ela é meu retiro espiritual, ela é minha história Ela é meu desfile internacional, ela é meu bloco de carnaval e evolução Galega, tenho de escrever este tom